Seja bem-vindo, querido brasileiro, meu senhor e minha senhora, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal. Esse daqui é o Nicolas Ferreira e eu vou trazer para você aqui um pronunciamento do Nicolas, das duas, uma. Nós não sabemos o que está acontecendo. Eu acredito, eu acredito que o Senado Federal mais os deputados federais entenderam uma coisa. Nós não temos capilaridade política, não temos popularidade, não fizemos porcaria nenhuma para o povo brasileiro. O que o Congresso fez até agora para o povo, gente? A não ser receber emenda parlamentar. O que aqueles que votaram ou que pediram voto às custas do Bolsonaro fizeram para o Brasil? Poucos fizeram, como esse rapazinho aqui tem feito para a nação brasileira, que eu vou falar uma coisa para você. Se o maior trabalho que o Nicolas Ferreira tem na Câmara Federal é de defender a família brasileira, a liberdade de expressão deste país e denunciar, né? As tramóias políticas nos bastidores da Câmara Federal, eu acho que ele está representando muito bem a população brasileira e faz muito bem o seu papel. Só que é o seguinte, o Nicolas, é o Nicolas, meu irmão. 2026, Nicolas Ferreira, Senador da República. Eu cravo aqui, 2026, Nicolas, Senador da República. Agora, esse bando de político canalha, essa é a verdade, que não tem, repito, capilaridade nenhuma, que nunca mais votaram suas bases, não fizeram campanha, eles precisam de um cabo eleitoral. O Lula não dá para ser cabo eleitoral deles, pelo contrário, o Lula é capaz de afundá-los de uma vez na lama da história política deste Brasil. E o que que acontece? Eu estou falando aqui, já abordando há algum tempo com vocês, a questão da anistia do presidente Bolsonaro, que sim, preste atenção, será votada no Senado. Não tem senador da República, a não ser que seja de esquerda já declarada, esses daí não vão fazer nunca, mas os que estão em cima do muro, galera do centrão, os direitistas, direitistas que se elegeram nas custas do presidente, terão que votar a anistia. Então sim, 2026, só se eu tiver muito errado, gente. Só se fizerem o que tentaram fazer com o Donald Trump, se é que você está me entendendo. Você viu a passação de pano da imprensa brasileira, inclusive ficou feio para a Globo até fora do Brasil, e autoridades americanas estão pedindo explicação para essa fala da Globo? Não adianta chorar, é Trump presidente da República. Inclusive hoje o Trump deu uma declaração, já mandando um recado para o grupo terrorista Hamas, lá no Oriente Médio, dizendo o seguinte, Soltem os reféns judeus e todos que estão com vocês, porque vocês vão sentir o peso das minhas mãos. O Trump já mandou um recado. Então o Trump já assumiu o discurso de presidente eleito norte-americano, porque não tem como derrubar o homem mais. E o Brasil, o bicho vai pegar no Brasil. Mas a fala dos deputados na Câmara Federal, neste pronunciamento que o Nicolas puxou, falando da canalice do Lula, em relação ao seu posicionamento em relação ao atentado contra o Trump, essa questão dele apoiar, romper relações diplomáticas com Israel e apoiar o grupo terrorista Hamas e tantas outras mazelas, essa fala machista que ele fez contra as mulheres, dizendo que se for corintiano pode bater em mulheres, deu um rolo para ele também. Veja o forfé, meu irmão, que formou na Câmara dos Deputados após essa fala do Nicolas Ferreira, que eu vou colocar aqui para você agora. Mas é claro, eu quero pedir para que você dê o seu like. Se você der o seu like, esse vídeo vai viralizar por todo o Brasil, mais pessoas tomarão conhecimento, a voz da direita na internet toma força novamente, nós perdemos um pouco. Por quê? Porque as pessoas deixaram de interagir, deixaram de dar like, deixaram de compartilhar, deixaram tudo e isso complicou a nossa vida aqui. Agora, se você já deu o teu joinha agora, fizer qualquer comentário aqui embaixo de apoio ao Nicolas, e se você também compartilhar nos grupos de WhatsApp, vamos cada vez mais estar mais fortes aqui. Fora que a plataforma, ela vai continuar mostrando para você conteúdo de direita. Se você não se interagir, eles vão ficar oferecendo para você comentário dos esquerdistas. Vamos ouvir o Nicolas e eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa fala poderosa do deputado federal. Além de ser uma pessoa não grata, ou seja, ela não é bem-vinda, o Lula também é um ladrão. Fala isso aqui com toda boa tranquilidade. Se quiser me colocar na cadeia para chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. Acho até que estava sob efeito de uma boa cachaça. Até o Zé Trovão criou coragem. A gente não consegue imaginar outra coisa. Não é possível que um presidente de uma república tenha essa coragem de dizer as barbares que foi dita. Mas não se preocupe, Brasil. Não se preocupe, meus amigos. O impeachment de Lula está próximo e terá nesta casa, mais uma vez, a esquerda sendo retirada do poder através da votação neste cenário. O que será que está acontecendo, hein? E os senhores irão chorar. Impeachment do descondenado ex-presidiário comunista a não diplomático Lula já! Uau! Então, nós estamos vendo aí toda esta movimentação do Nicolas Ferreira, essa fala do Nicolas que puxou, que puxou forte essa aguerrida narrativa dos direitistas na tribuna. Zé Trovão estava quietinho, um monte de gente veio. Agora, esse vídeo do Nicolas Ferreira aqui, eu repito para você, das duas, uma. Ou esse vídeo aqui, de fato, incendeia o parlamento brasileiro e faz com que os que estão calados tomem vergonha na cara, porque 2026 está chegando, depois não adianta ficar andando atrás de Bolsonaro, que nós vamos dar o nome de todo mundo aqui, hein? Nós vamos dar o nome de todo mundo aqui, que não fizeram nada. Quem está trabalhando é esse rapazinho aqui, que inclusive hoje está aqui na minha cidade, tá? Aqui em Posto de Caldas, fazendo o lançamento da pré-candidatura, né? Do Marcelo Heitor, o candidato a prefeito por Posto de Caldas, representante do PL e da direita aqui na minha cidade. Vamos lá. Deputado Nicolas Ferreira faz declaração forte e presidente Lula não gosta e entra com pedido de investigação que pode até culminar com a cansação do deputado Nicolas. Será? Esta fala é da turma do pessoal do Paralelo News, tá? Deixa eu dar o crédito aqui para eles. Por quê? Após Nicolas Ferreira fazer aquele coro na chegada de Lula ali na Câmara dos Deputados, juntamente com alguns ministros do STF, o presidente Lula realmente travou uma guerra contra os deputados de direita e parece que agora a coisa ficou séria, pessoal. Veja a declaração que Nicolas Ferreira fez que Lula não gostou e a coisa ficou séria em Brasília. Confira agora, pessoal, porque realmente estamos chegando num estado de exceção no Brasil e a censura pode começar a qualquer momento. Vai dando o seu like aí, tá? Senadores de direita estão ali com cabelo em pé, porque não se pode falar mais nada. Olha agora o que ele falou que deixou o Lula realmente apavorado e agora quer mandar até a cassação do deputado Nicolas. E também verifique a sua inscrição se você não é inscrito nesse canal. Se inscreva agora, porque aqui nós só falamos a verdade e já dá um like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos para essa matéria. Ó, lembrando que essa fala, esse trechinho que você está assistindo aqui é do pessoal do Paralelo News, tá? Dando crédito para eles, depois vai lá no canal deles também e dá uma moral lá que a galera manda muito bem em defesa da nação brasileira. Vamos lá. Fala do deputado agora. Você sabe qual é a arma mais perigosa do mundo? Não, não é essa faca. Fuzil? Um canhão? Dois canhões? Não, é a mentira. Porque ela destrói a realidade. Isso gera problemas gravíssimos. Eu vou te explicar como. Todo mundo viu, literalmente, porque tem um vídeo mostrando o que aconteceu com o Trump. E olha só como a Globo noticiou. Trump cai do palco durante o comício. O comício de Trump é interrompido após sons de tiro. Um vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. Já imaginou o que a pessoa iria pensar que aconteceu se não tivesse internet? Isso é o que eu falo. O que é isso, senhor? Obrigado. Tudo bem, Trump? Está tudo bem, eu só estou encenando. Falt! Falt! Claro que é tudo encenação minha. Eu pedi para ele dar um tiro bem na minha orelha só para eu poder ganhar as eleições. Tem que ser muito otário para acreditar nisso. E a mentira, eu continuo levantando narrativas. Eu gostei. Ou seja, a culpa agora são das armas. O atentado contra o Trump mostra que amar os cidadãos ameaça a democracia. O que poderia ter acontecido. Logo ele, que foi a PNV renovar registro de armas. Vou mostrar de novo. Eles veem algo que eles disseram. Vejam o que aconteceu. O que é isso, senhor? Obrigado. O que é isso, senhor? Tudo bem, Trump? Está tudo bem, eu só estou encenando. Falt! Falt! Claro que é tudo encenação minha. Eu pedi para ele dar um tiro bem na minha orelha só para eu poder ganhar as eleições. Tem que ser muito otário para acreditar nisso. É, tem que ser. Eu continuo levantando narrativas. Ou seja, a culpa agora são das armas. O atentado contra o Trump mostra que amar cidadãos ameaça a democracia. Logo ele, logo ele, que foi a PF renovar registro de armas. Mas nega ameaças. Então quer dizer que você é contra as armas, mas renova o registro dela mesmo sem ter ameaças. É isso. O Lewandowski. Ah, e é importante lembrar que um ex-filiado ao PSOL, ele atacou um candidato à presidência de direita também aqui no Brasil. Coincidência, né? Sempre também um de direita, conservador, que sofre um ataque. Mas enfim, não usou uma arma de fogo, mas usou uma faca. E isso daí seria culpa do quê? Da Tramontina? Fazer a campanha do que agora? Do desfacamento? Vou além. Caim matou Abel com a pedra. Ou seja, o problema é não estar no instrumento que se usa para matar ou tentar matar. Exatamente. Está na maldade da pessoa. Agora voltando a essa narrativa aqui mentirosa. Se a arma é uma ameaça à democracia e, portanto, deve ser proibida, o discurso de ódio que ele usou contra o Trump deveria proibir também a imprensa? Porque dá só uma olhadinha como os artistas americanos, a mídia, faz contra o Trump. Vê se parece com algo aqui no Brasil. Claramente um discurso de amor. E a cabeça decapitada aqui do Bolsonaro da mesma forma. Diversas charges comparando o Bolsonaro a Hitler. E adivinha só, com o Trump, da mesma forma. E eu tenho certeza que nenhum desses discursos aqui fomenta o ódio contra o Trump. Não, o problema realmente é a arma. Eu queria que ele saia um pão. E o pão no cara. Eu pensei que ele deveria pão no cara. Eu me sinto que o pão no cara. Eu gostaria de levar ele atrás do gym se eu fosse na escola. Se eu fosse na escola, eu ia levar ele atrás do gym e me derrubar a maldita. Não, eu gostaria de que eu fosse na escola, eu ia levar ele atrás do gym. Eu vou ir e levar o Trump amanhã. Meu Deus. Quando foi a última vez um ator assassina de um presidente? E aqui no Brasil, adivinha? A esquerda espalha o mesmo amor. Eu não fico feliz. Eu ia ficar feliz com um dia que a gente pegasse o Bolsonaro, os três filhos do Bolsonaro, os quatro, a esposa, morou? E a gente pegasse um monte de arma que ele ajudou a vender e a gente matasse o Bolsonaro no paredão. E desse tanto tiro que só sobrasse caldo do Bolsonaro. Grava aí. Grava aí, grava aí, grava aí. Matar o Bolsonaro e a família dele toda seria o único caminho da minha felicidade, morou? Assim, ó. E todo mundo que tá com ele, vocês, por exemplo, botar vocês tudo amarrado numa corrente, jogar querosene em vocês, tacar fogo em vocês e eu pegar a cara dele no asfalto quente, entendeu? Até ele ficar com a cara toda estocolada e a pele dele saiu arrancar com a mão com o dente. Eu pegar aquele dedo e pegar dois dedos. Ninguém tinha previsto que ia parecer um maluco e golpear a camisa amarela onde estava escrito Brasil, acima de tudo, ali ia cravar uma faca aí de uma maneira mais ou menos correta, mas não total. Desgraçado. Esse cara tem que ser assassinado, ele e família, menos a filha que não é polícia. Os políticos da família Bolsonaro, pra resumir, os quatro, os três filhos bosta e o próprio pai. Esses tem que acabar, eles tem que morrer. Acabou, velho. É o que eu tô falando, é crime, fala o que eu tô falando? É, cair sua paga, foda-se, me prende. Você tem que morrer, Bolsonaro. Você é um câncer na sociedade. Você é um lixo. Você é um opressor de merda. Um covarde. E logo depois do atentado, a esquerda já levantou uma hashtag lá nos Estados Unidos, Staged, que é em Senado. Da mesmíssima forma que foi aqui com o Bolsonaro, dizendo que a facada era fakeada. Mesmo aí, tendo duas vítimas fatais e uma delas sendo este homem, que era bombeiro e morreu protegendo sua filha. O local ficou desse jeito e mesmo assim a esquerda americana, brasileira e mundial, dizendo que foi tudo em Senado. E várias páginas na internet que parecem ser autônomas, independentes, como essa daqui, que na verdade faz parte da agência da MAID. Sabe aquela mesmo? Que aquela menina suicidou? Pois é. Ela posta, pode copiar, só não faz igual. Reforçando aí a narrativa mentirosa. Você pode pensar, Nicolas, mas por que eles fazem isso? Qual a estratégia disso? Basicamente, eles estão desumanizando o seu opositor político. Sim. Nós não somos mais seres humanos. Nós somos fascistas, homofóbicos, transfóbicos. E tudo o que acontece com a gente é mentira. E tudo o que acontece com eles é verdade. Então, gente, não é brincadeira. É por isso que nós estamos vendo essa movimentação nos céus do Brasil. Porque, pelo menos, eu creio que nós temos um povo de fé. Estamos orando. Nós não desejamos o mal de nenhum dos nossos opositores políticos. Mas nós clamamos a justiça de Deus. Clamamos o sangue de Jesus que tem poder sobre esta nação. Porque essa gente é má. Esse povo é mau, gente. Esse povo é mau. Eles são maus nos discursos, nas atitudes. Eles não reconhecem o sofrimento da família e de ninguém. Eles estão nem aí, né? Caso aconteça qualquer tipo de mal com o próximo. Por quê? Para eles e por eles são todas as coisas. E tudo vale pelo poder. Que Deus tenha misericórdia do Nicolas. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe você, teus filhos. Mas uma coisa é fato. A virada está chegando. Será histórica para a glória de Deus. Eles vão cair por terra no poder do nome de Jesus. Me ajuda aí dando o seu like. Comentando e compartilhando é muito importante. Obrigado para você que me assistiu até aqui. Tem mais dois vídeos para você aqui disponível, né? Para você assistir, tá? Dois vídeos aqui, ó. Dá uma moral aí. E com certeza você vai ficar muito bem informado. Até já.